Será que a ficção pode retratar a realidade? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática, hoje falando aí de Graciliano Ramos, Vidas Secas, um livro aí muito lido nas escolas, nas faculdades, um livro que já foi pedido aí na FUVEST, para as provas da FUVEST. Então eu li esse livro recentemente e resolvi aqui falar um pouco dele no canal. Algumas curiosidades, o que esse livro trata, o que pode ser extraído dessa história, dessa bela história, dessa história muito realista, que traz aí um retrato bem fidedigno do nosso Nordeste, talvez um pouco menos do Nordeste de hoje, mas ainda traz um pouco do retrato, do que acontece aí nos lugares mais afastados das grandes metrópoles. O primeiro é legal dizer que esse livro nasceu de um conto, né? Graciliano Ramos tinha acabado, acho que, de ser preso, e tinha sido solto, estava no Rio de Janeiro, e escreveu um conto chamado Baleia, que é o nome da cachorra que tem, acompanha a família aí do Fabiano nesse livro. Graciliano Ramos escreveu esse conto, escreveu uma carta para a esposa, a ideia dele era demonstrar um sofrimento da morte dessa cachorra, falar um pouco da questão de alma dela, não sabia se ela tinha alma ou não, mas falou um pouco disso, e ele mandou uma carta para a esposa falando um pouco dessa história. Vou ler um trechinho da carta aqui para vocês, só para vocês verem mais ou menos o que foi falado, o que ele falava nessa história. Escreveu um conto sobre a morte de uma cachorra. Um troço difícil, como você vê, procurei adivinhar o que se passava na alma de uma cachorra. Será mesmo que as cachorras têm alma? Não me importo, o meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. No fundo, todos somos como a minha cachorra, e esperamos preás. Referindo-me aos animais de dois pés, jogo com as mãos deles, com os ouvidos, com os olhos. Agora é diferente, o mundo exterior revela-se a minha baleia por intermédio do olfato, e eu sou o bicho que péssimo faro. Enfim, parece que o conto está bom. Você há de vê-lo qualquer dia no jornal. Então, o que acontece? Graciliano Ramos escreve esse conto, essa ideia dele de mostrar o sentimento de uma cachorra no fim dos momentos de vida dela. E esse conto fica muito marcado para ele. Um conto que fala da cachorra nos seus últimos momentos, dela querer abraçar o dono, dela querer brincar com as crianças, dela querer entrar no reino dos céus cheio de preás. É um sonho daquilo que ela mais adora, como se fosse o Shangri-La, como se fosse o paraíso da cachorra, um lugar cheio de preás. Ele remete isso muito ao sentimento do ser humano e tem toda essa conexão. Bom, dali para frente, esse conto marcou tanto que ele resolveu criar uma história em torno desse conto. Então, ele foi criando personagens, criou etapas do conto, criou um capítulo para cada um dos personagens da história e nasceu Vidas Secas. Então, Vidas Secas é um livro que nasceu a partir desse conto, da ideia de demonstrar essa questão do sonho, do momento de fim de vida da cachorra, mas muito mais o ambiente no qual isso tudo aconteceu. O que se desenrolou a partir daí foi uma grande história. A ideia que partiu do conto da baleia, Graciliano Ramos decidiu que ia escrever a história do sertão, das dificuldades que um personagem vivia no sertão. Então, ele criou o Fabiano. O Fabiano é um personagem meio bronco, é um homem de pouco estudo, tem dois filhos, tem uma esposa que fala muito da questão dela ser muito inteligente, dela ser muito boa com números. Então, eles dois estão andando ali pelo sertão, vagando ali sem ter para onde ir e encontram uma fazenda. Nessa fazenda onde eles se encontram, eles são contratados pelo dono da fazenda e lá na fazenda eles começam a cuidar do gado, cuidar dos animais, de tudo que tem para se fazer dentro da fazenda. Com isso, o Fabiano começa a viver uma vida, ter uma vida melhor, começa ali a ter condição de comer, ter condição de fazer as coisas, vive ali, tem a cachorra, tem os dois meninos, o mais velho, o mais novo, tem a esposa. E ali vai retratando um pouco dessa realidade do sertão. Ele trabalha, recebe um dinheiro periodicamente, esse dinheiro que ele recebe tem descontos, o patrão desconta dinheiro dele e vai criando uma dívida com o patrão. E aí mostra um pouco da questão do quanto o sertanejo de baixo conhecimento da época era enganado pelos patrões naquela época. Podia ser ali, o patrão cobrava muitos juros dele, do dinheiro que ele fazia, tirava uma parte do dinheiro daquilo que ele cuidava. Mostra um pouco dessa falta de conhecimento. Ele vai para a cidade em alguns momentos e aí ele bebe uma pinga, ele gosta muito de bebê pinga e aí ele acaba brigando com um policial, que é o retrato da lei, e ele vai preso por ter desafiado a lei. Sai da cadeia, volta, revoltado, querendo se revoltar contra o sistema, mas acaba não se revoltando contra o sistema. Mostra um pouco dos filhos aprendendo palavras novas. O filho tem uma hora que aprende a palavra inferno e a mãe bate nele e fala que ele não tem que aprender coisas desse tipo. Então mostra muito a simplicidade desse povo. E o sofrimento também. A falta de, por exemplo, eles não tinham calçado para ir à igreja. Essa dificuldade. E quando vai para a igreja também, ele se sente muito pressionado por aquele monte de gente bem vestida, pessoas bonitas, ele não se sente bem, ele quer sair dali. Ele se sente diferente, menor do que essas pessoas. Então existe muito dessa relação social dentro desse livro. Mostra muito o sofrimento da falta de alimento, da falta de justiça, mas mostra principalmente a história de uma pessoa que é o Fabiano, que sofre por não ter conhecimento, sofre por ser explorado por outras pessoas, sofre por acreditar em coisas que não são verdadeiras e acabam drivando ali, acabam as atitudes dele sendo baseadas naquilo que ele acredita, o que na verdade muitas vezes é realmente para enganar quem tem menos conhecimento. E a cachorra baleia vai participando dessa vida, ajuda eles a encontrar alimento, está sempre ali nos momentos especiais da família, está sempre junto com todos. E aí, logo no meio do livro, vem esse episódio da cachorra falecendo, a cachorra morrendo por uma doença, porque naquela época não tinha veterinário, não tinha nada, o cachorro estava doente, eles sacrificavam o cachorro. E o Fabiano dando um tiro nessa cachorra e ficando muito triste, aquilo pesando para ele para o resto da vida. O tempo vai passando e a seca volta, como sempre acontece, períodos de bonanza no sertão e alguns períodos de seca muito agressiva. E ele acaba fugindo da fazenda, porque as dívidas que ele criou ali com o patrão e com tudo que ele realizou ali, são tão grandes que a vida inteira não vai dar para ele pagar, se ele trabalhar a vida inteira não vai dar para ele pagar. Então ele foge, e aí é muito interessante, como a cachorra baleia tem o sonho, a esperança de partir dessa para um mundo melhor, Fabiano sai da fazenda também com essa esperança, de partir ali para uma realidade melhor, onde os filhos vão estudar mais, vão poder fazer mais coisas, vão ser mais felizes, não vão sofrer tanto quanto eles estão sofrendo. Enfim, gente, a história é uma história muito boa, uma história que traz muito dessa realidade do sertão, então ela pode ter muitos elementos ali que podem ser interpretados dessa realidade, mas principalmente ela mostra essa questão da superação, das dificuldades, das pessoas enfrentarem dificuldades, dela às vezes se recolher para não desafiar o sistema, porque o sistema é mais forte do que ela, mas sempre ter essa esperança de que vai encontrar um mundo melhor, sempre ter essa esperança de que vai encontrar algo maior do que aquilo que ele está vivendo, e aí continua tendo força para seguir em frente, continua tendo força para viver, que é aquilo que a gente sente aí na maioria dos brasileiros, na maioria daqueles que têm realmente muita necessidade, sofrem demais com os percalços aí da vida, do dia a dia. Bom, é isso, pessoal. O livro traz essa realidade escancarada da época, fala um pouco, é uma crítica realmente política, uma crítica social ao capitalismo da época, então ele é um livro muito utilizado em escolas para mostrar realmente essa diferença social do mais fraco para o mais forte, das necessidades básicas que o mais fraco não tem, quando na verdade para o mais forte aquilo é basicamente imperceptível. Tem até uma música do Engenheiro Davai que fala que quando acaba a luz o invisível nos salta aos olhos, que significa o seguinte, quando a gente deixa de ter algo básico, é que aquilo nos salta aos olhos, nossa, eu não podia ter perdido isso, né? Quando a luz acabou, fala, como a luz faz falta? E para os mais desfavorecidos, essa falta é constante. Então essa dicotomia, essa diferença entre o que o mais pobre falta, o básico, aquilo que realmente o alimento, a água, e aquele mais privilegiado, não tem percepção do que a falta disso pode causar, porque nunca teve essa falta. Então ele escancara muito isso, isso é muito legal de enxergar essa diferença, né? Essa disparidade social que o livro trabalha, e por isso que ele é tão usado aí, tanto para a FUVEST quanto para uso em escola, uso em trabalhos aí para fazer de literatura e tudo mais. É isso, pessoal, agradeço quem está vendo o vídeo, curtam, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem os comentários, mais coisas aí para quem vier ver o vídeo, outras dicas aí sobre o que a história pode trazer de aprendizado, organizado, e é isso, a gente vai conversando, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima história.